Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 18 Não entre os ricos Poderia parecermos que fosse melhor escolher para os nossos sanatórios lugares em meio aos ricos, que isso daria feição à nossa obra e garantiria amparo para as nossas instituições. Mas não há nisso lógica. O Senhor não vê como vê o homem. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7 O homem atenta para a aparência externa. Deus observa o coração. Quanto menos grandes edifícios houver em volta das nossas instituições, tanto menos aborrecimentos experimentaremos. Muitos dos ricos donos de propriedades são irreligiosos e irreverentes. Pensamentos mundanos lhes ocupam a mente. As diversões, alegrias e hilaridades mundanas lhes ocupam o tempo. A extravagância no vestir-se e a vida luxuosa absorvem os seus recursos. Os mensageiros celestiais não são bem-vindos aos seus lares. Eles querem que Deus esteja longe. É difícil a humanidade aprender a lição da humildade, especialmente aos ricos e aos condescendentes consigo mesmos. Aqueles que não se consideram responsáveis perante Deus por tudo o que possuem, são tentados a se exaltarem, como se as riquezas compreendidas pelas terras e os depósitos bancários os tornassem independentes de Deus. Cheios de orgulho e presunção, atribuem a si mesmos uma importância medida por sua riqueza. Há muitos ricos que aos olhos de Deus são mordomos infiéis. Na aquisição e uso de seus recursos, tem ele visto o roubo. Eles têm negligenciado o grande proprietário de tudo e deixaram de usar os meios que lhes foram confiados para aliviar os sofredores e opressos. Tem estado a acumular para si ira para o dia da ira, pois Deus recompensará cada um de conformidade com as suas obras. Esses homens não adoram a Deus. O eu é o seu ídolo. Eles põem a justiça e a misericórdia fora de cogitação, substituindo-as pela avareza e a porfia. Deus diz, Porventura por estas coisas não os visitaria? Jeremias capítulo 9, verso 9 Deus não se agradaria em ter qualquer de nossas instituições localizada em uma comunidade dessa espécie, por grandes que sejam suas vantagens aparentes. Os homens ricos e egoístas exercem uma influência modeladora sobre outras mentes e o inimigo poderia operar por meio deles para obstruir o nosso caminho. As más associações são sempre prejudiciais à piedade e à devoção e os princípios aprovados por Deus podem ser solapados por essas associações. Deus não gostaria que qualquer de nós fosse como Ló, que escolheu habitar em um lugar em que ele e sua família ficaram em constante contato com o mal. Ló entrou em Sodoma rico. Partiu sem nada, conduzido pela mão de um anjo enquanto os mensageiros da ira aguardavam para derramar as chamas de fogo que deveriam consumir os habitantes daquela cidade grandemente favorecida e eclipsar sua fascinante beleza, tornando desolado e deserto o lugar que Deus outrora fizera tão lindo. Nossos sanatórios não deverão ser localizados próximos das residências de pessoas ricas, onde serão considerados como algo estranho e objeto de aversão e comentados desfavoravelmente porque recebem a humanidade sofredora de toda a espécie. A religião pura e imaculada faz dos que são filhos de Deus uma só família, ligados com Cristo em Deus. Mas o espírito do mundo é orgulhoso, parcial, exclusivista e favorece apenas uns poucos. Ao erguermos os nossos edifícios, devemos manter-nos longe das casas dos grandes homens do mundo e deixar que eles busquem o auxílio de que necessitam, ausentando-se de seus amigos para os mais afastados lugares. Não agradaremos a Deus construindo os nossos sanatórios entre pessoas extravagantes no vestir-se e no viver, que são atraídas para aqueles que podem apresentar grande exibição. Legenda Adriana Zanotto